Aí, obrigado, atenção! O que está acontecendo com a nossa população? Está bom? Não! O nosso lema é acabar com a diligüência O nosso lema é acabar com o crime Crime zero! Crime zero! Aqui nada de preguiçoso, vamos ao trabalho! Recebem com a honra, projeto sem bolsa Comandante é coragem A brigada não quer o doente O melhor é pouco, trabalho é muito Assim será o nosso lema Tem marica aqui, tem doente aqui Tem calúnia aqui, não chora, aguenta Tem marica aqui, tem galinha aqui Tem criança aqui, não chora E a brigadista, coragem A brigada não quer o doente O melhor é pouco, trabalho é muito Assim será o nosso lema Comandante, coragem A brigada não quer o doente O melhor é pouco, trabalho é muito Assim será o nosso lema Quem é? Comandante Flávio, o chefe Cedrani Chefe inspirando pra última capa Eles são nossos comandantes Eles meteram consciente, sofreram muito pra ganhar patente Ouviste bem? Sofreram muito pra ganhar patente E vocês vão levar Vão sim Tem marica aqui, tem doente aqui Tem calúnia aqui, não chora Aguenta Tem marica aqui, tem galinha aqui Tem criança aqui, não chora Aguenta E a brigadista, coragem A brigada não quer o doente O melhor é pouco, trabalho é muito Assim será o nosso lema Comandante, coragem A brigada não quer o doente O melhor é pouco, trabalho é muito Assim será o nosso lema Chefe da testa, a gente se mude Quando saem da vossa casa, a primeira coisa vocês fazem que? É orar A polícia também colabora no que a nossa brigada tá fazendo É que se trabalha com regra, só te levam se você acometer Aí o comandante tem massa, Luísa, comandante Maiaia Enquanto batendo uma droga, a nossa brigada tá na área Aqui não queremos criança, vocês já sabem qual é o nosso lema O melhor é pouco, trabalha muito Desde que tem muita coragem, não pode meter olho no dinheiro O objetivo da brigada é chegar até no crime zero Nós tamo atirada nesta, todos aqueles que são doentes Não basta depender da arma Mas que tem ar de marciais, pra você prender um delinquente Fora do trabalho, trabalho com os conhecidos, não há confiança Vocês já se perguntaram quem tamete é direito a uma esperança Respeitem o R5 também, o comandante sai dali Eu sou, papel não coração O celular o descida Broker, tenta em mente Brigadista, coragem A brigada, não quero doente O melhor é pouco, trabalha muito Assim será o nosso lema Comandante, coragem A brigada, não quero doente O melhor é pouco, trabalha muito Assim será o nosso lema Tem marica aqui Tem doente aqui Tem calúnia aqui Não chora, aguenta Tem marica aqui Tem galinha aqui Tem criança aqui Não chora, aguenta Caro cidadão Deixa da delinquência O que eu não compensa Passo bando O mandante O mandante O mandante Armando O mandante Quilhoy O mandante Corrente O mandante O mandante O mandante Fovoti O mandante Falexi O mandante Luisa O mandante Chacha O mandante Bayaya Truma do pico Manganda moto A gente não faz Bebo Anda Que chegou na casa KDX GM Produções O blogger Contente da neta